Bom dia, Traveleira! Vamos acordar, vamos levantar. Bom dia, Marcos! E aí, como que vai ser o dia? Nessa hora não tem bom dia, nessa hora. Vai ser ótimo, excelente, vai dar tudo certo. Bom dia, Otaviano! Fazendo yoga dele. Bom dia, Nath! Bom dia. Ontem à noite, mais uma vez, a Kombi quebrou. A Kombi quebrou, a Kombi quebrou. Dessa vez agora é a bomba de combustível que não está pegando. Então, a gente vai deixar a Kombi nesse posto aqui, enquanto a gente vai lá no Jalapão. Quando a gente voltar, o Otaviano vai resolver essa questão da bomba aí, pra gente não perder tempo. Mas a gente precisa levar a Kombi pra lá, que é a área de estacionamento. Olha lá, já estou empurrando! É, eu vou ajudar aqui. Nem é preciso, né? Eu falo que essa Kombi funciona em horário comercial, ó. Chega a noite, ela quebra todo dia. Aí galera, quem está com dúvida como é ter uma Kombi, é mais ou menos isso aí. A Nath já teve uma Kombi. Ter uma Kombi é isso aí, né Nath? É, ter contato. Todas as pessoas perguntaram o contato. Bom dia pra quem acordou às seis da manhã, com uma Kombi quebrada. E o horário pra ir pro Jalapão. Então a Kombi vai ficar por aqui. E o pessoal do VMA tirou tudo de dentro, vai guardar. Mas no momento ela está assim. E a gente vai buscar ela só depois pro Jalapão. Ela vai ficar aí estacionada, porque a bomba de combustível precisa arrumar. Música Pissão completa. Agora vamos partir pro aeroporto e buscar o sétimo integrante dessa trupe. Ó, por onde fui tá levando a casa inteira, tá vendo? A gente falou assim, leva pouca coisa. É tudo nosso. É tudo deles, tá vendo? Vocês vão ver a mochilinha que é nossa. Mas vamos acreditar. Vamos acreditar, né? Legal, gente. Aqui tá toda a parte de cozinha, de comida. E o material, a mala do VMA também. Então tem pra quatro pessoas aqui. Você vê, né? O VMA teve que tirar tudo da Kombi. Então tem mala do VMA aí. Tem mala do VMA aqui também. Esse VMA tá com mala demais. Tá com muita mala, né? Kombi estacionada, agora vamos partir lá pro estacionamento. Quem será que é esse sétimo integrante? Vamos ver, vamos ver. Música saltaram agora e estão entrando dentro do aeroporto enquanto nós vamos ver qual estacionamento vamos deixar esse carro e aí daqui a pouquinho vocês vão ver esse sétimo integrante que eu falei e obviamente os carros, a gente vai alugar os carros de locadora daqui do aeroporto mesmo. Estamos organizando as coisas aqui no estacionamento porque daqui a pouquinho o Otaviano e a Vanessa vão aparecer com os dois carros alugados, estamos em sete pessoas, ali está o estoque de água nessa mochila tem pomento de camping, barraca, saco de dormir, que eu acho que não vamos precisar porque aqui está calor pra caramba, mas por precaução, sempre bom levar, assim como as cadeiras e a mesa da Portable Style aquela que fica super compacta, super levinha, essa aqui a gente tem 20% de desconto, eles enviam para o Brasil todo você compra pelo site que eu vou deixar no link na descrição, na hora do check out é só colocar o cupom TRAVELEIROS20 e aí você ganha o seu desconto olha quem chegou, estamos patrão hein e aí, olha quem é o sétimo integrante do grupo Aguileira tudo bom? temos um patrão temos um patrão hein tem um problema aqui só, é a capota rapaz, faltou a capota, mas o outro carro é grande e vai dar bom vai dar bom a gente disse pra mim duas coisas e tinha a capota não, mas a gente tem outro carro pra isso falou, 3, 2, 1 gente, vamos botar uma piscina aqui aí a gente joga água a gente podia comprar uma lona gigante a gente podia botar aqui fazer uma piscina não faz uma piscina aí a gente faz a banheira do Gumbu joga sabonete UBA UBA E do a Servedor é o cooler? Acabei de jogar uma água na cabeça tá calor pra caramba somos prontos pra partir, sentido ó Japão ae Aguileira ali Otaviano, você vai dirigindo aqui? está no time do que, Otaviano? qual que é esse carro aí? Tim Gordinhos e Tim Magrinhos Tá aprendendo, Renan, a dirigir um carro que não seja uma van antigua, né? Cara, nós estamos acostumados com a van que a nossa visão é alta Então sempre que dirigimos um carro mais baixo, por mais que esse seja um Jeep Renegade Ainda assim, é bem mais baixo que a van, parece que eu estou num carro de corrida Principalmente no volante também, porque lá dirijo assim, né? Aqui, curtinho, pequenininho, muito louco Você tá com medo, Aguilera, desse seu motorista aí? Vamos ver, vamos sentir, né? Galera, tá lá na frente e são acho que umas duas horas e meia até o primeiro ponto Então tem chão Pra onde que a gente vai? Pedra Furada, primeiro destino Aquecimento realizado com sucesso E aí, como é que eu entro? Caralho, velho, caminhonete louco, sob o buraco Todo mundo aí já foi combeiro, como vocês estão se sentindo nesse momento? Nossa, meu Deus Paramos aqui num posto Que cidade que é essa, Aguilera? Eu faço ideia Tamo bem, tamo bem Será que o Marco sabe? Não dá, né? Você tá tentando gravar e não consegue, né? Esse canal é sério, de informação Não tem bagunça aqui não Não tem bagunça Dados estatísticos da cidade Qual é o nome da cidade, então? Fala aí Monte Alto do Tocantins, 7.100 habitantes Tamanho geográfico, 30.000 Eu acho que ele tá avançando O Marcos é o nosso guia aqui, entendeu? Eu não fui pra subir, na verdade Mas deixa comigo Agora sim Estamos chegando no Jalapá agora Faz sentido a gente ter esse carro aqui Agora vamos comer poeira? A gente trocou aqui, ó Agora temos uma nova integrante desse carro E os outros lá Agora a gente vai comer poeira, né? Olha isso Começou Agora é que o bagulho vai ficar louco Dois quilômetros pra pedra furada Estamos chegando, estamos chegando Mas eles falaram que isso aqui não é nada ainda É só um gostinho É, aqui ainda tá tranquilo É, aqui não precisaria, já não vai pro quatro Nossa, não faria Até o momento, ó, a areia A areia Vai na manha, vai na manha Vai, vai, vai sem parar Vai na manha sem parar É, vai na manha que eu digo assim Tipo, não para, só vai Se ficar aqui já, já a primeira atolada do Jalapão Algo me disse que aquele lado tava melhor Não sei se a fila do lado tá mais rápido Não tem jeito Chegamos aqui na pedra furada Essa aqui é a entrada Custa 25 reais por pessoa Bom, vamos lá São 500 metros de trilha Do lado, do lado E... Tá bonito, tá bonito, tá bonito Primeiro atrativo aqui do Jalapão Já me... Tá me surpreendendo Vamos esperar chegar até Onde tá furada a pedra mesmo Pra mostrar pra vocês Aqui serão cerca de Mil quilômetros Que a gente vai rodar nos próximos cinco dias E é Serradão Serradão Com umas montanhas Enormes Imponentes Lindas Como essa aqui E aí, Laís Já deu pra cansar? Ah, cansei sem dar Então podemos resolver isso hoje à noite Vamos, Lavi, para Aliás É nosso aniversário de casamento hoje Aniversário de casadinho Aê Então vamos comemorar bastante Já falamos pra galera Colocar as barracas Um pouco mais distantes Gente, eu faço vergonha com esse menino Cadê a pintura rupestre? Olha que da hora, mano A galera andava aqui de lado Vai, vai no guia No guia otariano Depois, cerca de Vinte e oito passos e meio Mais ou menos Nós chegamos aqui, ó Nessa Primeira pedra furada Ainda não é aquele mirante famoso, né? Não sei, ele falou que tem esse E tem um lá em cima Pô, que da hora o pedrão, né, velho? É muito bacana isso aqui Tipo, quem eu digo assim, ó É um mar de verde O mar de verde levanta sempre os pedrão Assim, pá Não vem do nada Vermelhão É muito doido E se prepara pros pés ficarem vermelhos Não, por enquanto tá branco É, mas calma Por enquanto se prepara Não diz que a gente já está Ó, era igual de praia, gente Igualzinho Só falta o mar Porque aqui já foi mar um dia Agora estamos no passo Trinta e dois Trinta e quatro De uma trilha muito, muito de boas O cara falou assim É dez minutos até o primeiro Mas não deu nem dois É dez minutos se vier com o andador, né? Nossa, é muito de boas E já estamos chegando no segundo mirante Ele ainda falou que dá pra dar a volta E tem outro lá em cima Olha que louco, gente Nossa, é muito lindo isso, ó Acho que aqui é o point da foto, hein? Não vou mais ser agora Porque eu quero uma foto aqui Olha aquela chapada lá no fundo A galera tá falando baixinho aqui Porque estamos ouvindo barulho de abelha E aí tem que tomar bastante cuidado Porque... Olha a palhacinha Tentando me dar susto Vamos lá Já tô começando a vir Melhor não vir Eu não vou ali Não vou arriscar esse negócio, não Temos que tomar uma picada aqui Mas já no início da aventura, né? É muita velha, gente Vocês não têm noção Parece uma colmeia gigante Porque já a pedra já é toda furadinha Vamos ali na mini pedra furada Eu acho que é mais seguro Mas eu acho que ali é a tradicional Será? Eu acho que aqui não é A gente tá aqui na dúvida Porque tem essa pedra aqui Tem aquela ali Estamos buscando o melhor point Pra melhor foto daqui Mas já tá surpreendente E cara, realmente Não só essa aqui Mas você olha Aqui no horizonte Você vê cerradão, cerradão, cerradão E aí do nada BUM Um bloco enorme BUM Outro bloco enorme Que incrível Olha só Aqui, ó A gente acha que é o lugar Que tiram a foto famosa Da pedra furada Porque ali na frente Tem mais abelhas Mas de qualquer forma Assim, essa pedra furada Já é incrível E vale essa visita Aqui a gente tá tendo Esse primeiro gostinho Do gelapão E realmente É um gostão E essa aguinha aqui atrás Será que tá bom Pra fazer o chá? Dá pra passar um café Dá pra fazer chá E aí o engraçado é, né A gente tem uma picape enorme E tá todo mundo entulhado De coisa dentro do carro Justamente porque Fica aqui na picape Com a forma que a gente vai andando Vai cheio de areia E aí a gente não queria sujar as coisas Mas vamos ver quanto tempo Isso vai durar Essas coisas arrumadinhas Dentro do carro Primeira atração do gelapão Concluída Cara, adorei É um ótimo lugar pra tirar foto Acho que Esse lugar aqui Se tornou muito famoso Justamente por essa pedra furada Pra tirar foto Porque não tem outra coisa A se fazer Além disso aqui O preço R$25 Pra uma foto Não sei se vale O que você acha? Você pagaria esse preço? Você acha que tá barato? Tá caro? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou usar o banheiro Daqui da estrutura Pra fazer esse meu dinheiro Valer a pena Pelo menos isso Se você tá chegando agora no canal A gente tá dando uma volta ao mundo Estamos só no começo Dessa jornada pelo gelapão Então acompanha os próximos vídeos Porque a gente vai mostrar Vários outros atrativos Irados E estamos só no começo Estamos só no começo Então se inscreve aí E até a próxima Trabalheiros Caralho Nossa Vou morrer Nossa O Renan não tem mais costas ali A tatuagem saltou Ele deu a costada na água A tatuagem pulou pra fora E voltou Eu acho que não deu Mais uma Mais uma A tatuagem pulou pra fora